Fala operadores iniciantes em operações de máquina, pessoal aqui no canal está chegando muito comentário com dúvidas de qual é a roda guia, qual é a roda motriz, vocês estão com muita dúvida aqui e eu resolvi trazer esse conteúdo aqui mostrando qual é a diferença entre a roda guia e a roda motriz, beleza? Eu vou falar da escavadeira, mas também eu vou mostrar um pouco do trator de esteira, beleza? Então vem comigo até no final do vídeo, deixa o teu like aí, beleza? Então vem comigo aqui para a tela do meu computador. Pessoal, para iniciar eu quero falar aqui sobre a escavadeira, eu estou com o vídeo aqui, vou dar play nele e aqui nesse vídeo também já tem um comentário sobre a roda guia e a roda motriz, beleza? Eu vou dar um play aqui e eu vou ouvir, vou deixar rolar um pouco, depois a gente conversa sobre essa questão de aqui, beleza? Vamos lá. Ó, aqui já dá para a gente ver aqui a diferença, já tem uma diferença aqui, tá? Eu vou aumentar a tela, peraí, deixa eu ver, vou colocar aqui mais um pouco para cá, aqui ó. Tá melhor e vou aumentar aqui a tela para vocês verem aqui que já tem uma diferença, beleza? Deixa eu aumentar aqui, tá? Aqui ó, vocês não estão me vendo, mas é isso aqui pessoal, eu vou mostrar aqui ó, olha aqui a seta do mouse, beleza? Aqui você já nota aqui ó, de cara você nota, tá? A roda motriz, olha só aqui, não dá para ver aqui ó, que ela tem dentes aqui, tá? Mas aqui já dá para você ver que ela não tem nenhuma proteção aqui, tá? Essa é a roda motriz, tá? Da escavadeira e aqui ó, nessa parte aqui que está protegida, tem uma roda guia, essa roda aqui ela é lisa, tá? A roda guia é lisa, a roda motriz é bem parecida com uma coroa, tá? Aqui é a roda guia e aqui é a roda motriz da escavadeira. Deixa eu voltar aqui para a minha tela, então pessoal, aqui de cara nós já vê uma diferença entre as rodas, beleza? Roda guia e roda motriz, tá? Eu vou trazer mais algum exemplo e já se inscreve no canal, beleza? O primeiro exemplo que eu quero dar, eu vou colocar a tela cheia, beleza? É melhor. Aqui pessoal ó, aqui é um exemplo, tá? De roda motriz elevada normal, tá? Já dá para você ver a diferença, tá? Da roda motriz aqui ó, ela tem dentes, tá? Aqui ó, tem dentes, tá? E ela que dá atração para todo matéria rodante. Essa aqui ó, é roda guia, olha como é que ela está, é roda lisa, tá? Aqui tem um cilindro, tá? E aqui tem outra roda também ó, que a gente pode dizer que é roda guia, mas não é guia porque não é para frente, né? Roda guia é aqui mesmo, tá? Mas essa aqui também é lisa, é como que fosse uma roda guia, tá? É roda lisa. E aqui é uma roda motriz, tá pessoal? Aqui é um exemplo de uma roda motriz, tá? Aqui ó, roda motriz elevada normal, tá? Eu vou mostrar outra elevação, tá? É uma roda motriz elevada TSK, tá? Ela já mudou aqui de posição, ela não fica aqui, a outra fica aqui ó, elevada normal, ela fica aqui, tá? Essa aqui é a roda motriz, pessoal. Roda motriz, ela só mudou aqui, alguns trator podem vir assim ou podem vir dessa forma aqui, que é a forma normal, tá? Que é a roda motriz elevada normal, beleza? Deu para entender um pouco sobre o trator de esteira, mas é sempre a mesma coisa, roda motriz, roda guia, beleza? É muito importante essa parte aqui e vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Deixa eu colocar a tela cheia. Quero mostrar aqui mais um exemplo, tá? Esse exemplo aqui já é de escavadeira, beleza? Olha aqui pessoal, aqui já dá para ver a roda motriz, tá? Roda motriz, roda guia, ela é lisa e tem essa proteção aqui ó, a roda motriz, olha como que ela é, tá? Ela tem dentes, tá? É tipo uma coroa, beleza? Aqui são alguns dos materiais da esteira, aqui a roda guia também aqui ó, roda guia lisa, ó aqui ó, ela não tem dente e essa aqui, é a coroa que é a roda motriz, tá? E aqui é parte do, de matéria rodante, que é aqui a, a esteira, né? Aqui é a parte de, de pinos de buchas. Aqui pessoal, eu estou passando algumas imagens que é, é muito bom você estar vendo e com essas imagens você vai identificar uma roda guia e uma roda motriz aonde você for em qualquer uma máquina, beleza? Eu vou mostrar mais uma imagem que é bem bacana, que vai ter até nome de cada uma peça e vai ficar bacana, beleza? Mas se você está até aqui, se inscreve no canal, beleza? E deixa o teu like, se tiver dúvida, deixa aqui o teu comentário que eu vou trazer outro conteúdo explicando mais ainda. Se você, ó, aqui vocês não vão ficar com dúvida. Então manda ver aí no comentário, beleza? Vou mostrar mais uma imagem pessoal, aqui ó, bem bacana. Olha essa tela aqui pessoal, é muito bacana, tá? Ela diz o nome de cada uma peça e mostra bem aí ó, a roda motriz, tá? Aqui ó, a roda motriz e a roda guia. Olha só a diferença, dá para ver na hora que você olhar. Roda motriz, ó, ela tem essa coroa aqui ó, tá? Essa roda aqui é a roda de tração, né? A roda motriz, ela engata aqui ó, é parafusada, é uma coroa parafusada aqui, tá? A roda guia é roda lisa pessoal, roda lisa, tá? Aqui tem mais um exemplo. Eu vou ficar com tela cheia para ficar melhor para vocês, beleza? Olha aqui pessoal, roda motriz, tá? Aqui é a coroa da roda motriz, tá? Aqui roda guia, olha a diferença aqui pessoal, roda guia e a roda motriz. Olha só que diferença. Aqui você já dá para entender aqui a diferença, tá? E aqui são os nomes de algumas peças, tá? Olha aqui ó, a sapata, que é essa parte aqui que fica na parte de cima, tá? É a que faz o contato com o solo, tá? Entre os outros, tá? Aqui rolete superior, que é esse rolete aqui ó, é o superior. Tem esteira, né? A esteira que é essa parte aqui que fica aqui dentro, tá? E tem pinos e bucha também aqui, né? E tem os roletes inferiores, que é o que fica aqui. E tem as proteções de rolete aqui, ó, tá? A gente chama também de orelha, né? Também que aqui também ele não deixa a esteira voar fora, né? Se soltar, né? Aqui é uma proteção também que quando ela está bem esticada, ela não passa aqui. Quando ela está um pouco folgada, ela já pode até passar aqui, beleza? Beleza pessoal? Deu para entender aí qual é a diferença, né? Roda motriz, tá? Roda guia, tá aqui a roda guia, ó. E a roda motriz, beleza? Então pessoal, tá aí o exemplo, tá? A diferença entre roda guia e roda motriz, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o teu like, se inscreve aí, tá? E se tiver dúvida, manda ver no comentário, beleza? Eu vou deixar mais dois vídeos aqui, beleza? Eu sei que vocês vão gostar, então assista aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!